Hello cheirosos! E vambora pra um vídeo aí pedido por vocês, sugerido por vocês lá no meu Instagram de perfumes confortáveis. Então eu fiz uma seleção aqui de alguns perfumes que eu considero confortáveis. Esse tema é um tema super extenso, porque dá pra colocar muita fragrância aqui no meio, tá gente? Mas fiz uma seleção de alguns aqui. Acredito que vocês vão escutar barulho aí, porque estão cortando grama aqui fora, tá? Mas eu não quero deixar de gravar esse vídeo hoje aqui pra vocês, então bora lá, se concentrem aqui comigo. Espero muito que vocês curtam aí esse vídeo, se inscreve no canal pra não perder nada do que eu posto por aqui. E vai me acompanhar no Instagram também, arroba Thaís Pimentel Oficial. Então gente, o que pensar, né? Perfume confortável tem que ter o quê? Tem que ser perfume delicado, perfume suave, que não dá aquela dorzinha de cabeça. Perfume que dá pra usar em qualquer ocasião, o ano inteiro, que combine com temperaturas quentes. Eu gosto muito dos florais, tá? Pra serem confortáveis. Claro que isso vai depender muito do gosto olfativo de cada um. Inclusive, já vou te convidar no começo aqui do vídeo, pra você que gosta do tema de perfumaria, a fazer o meu curso online. Deixo o link aí pra vocês. Vão lá conhecer o tema. Um curso super completo, tá? Que falamos muito também sobre essa questão das notas, da composição do perfume. Como indicar perfumes também, né? Como comprar, como presentear. Enfim, um curso completo que também aborda os temas digitais, as mídias digitais. Então vão lá conferir, deixo aí pra vocês o link do curso. Um curso que tem muita gente já fazendo e que tá super curtindo, tá, gente? Então bora lá pro primeiro. Vou começar por um inspirado. E esse daqui é da Pimacial. Que é o So Inevitable. Que é inspirado num perfume cor-de-rosa. Que é o Very Irrestible de Givenchy. Um perfume que tem uma rosa super delicada. Uma pétala, realmente. Sinto um perfume levemente talcado. Um perfume fácil de usar como assinatura olfativa. O cheiro da pétala que tem aqui é aquela pétala, realmente, que puxa pro lado mais confortável mesmo da fragrância, tá? Um livezinho dulçor. Mas é um perfume que dá pra usar o ano inteiro. Que vai combinar com tudo. Pra quem gosta de perfume cor-de-rosa. Quem gosta de pétala de rosa. Conheça esse inspirado aqui. Porque além dele tá muito fiel, né? Ao Very Irrestible. Ele tem uma duração excelente na pele. Ele tem frescor, mas ele dura o dia todo, sabe, gente? E aquela coisa da pétala de rosa que fica ali com aquela pegada delicada na pele, suave, talcadinha. Traz um conforto maravilhoso pra essa fragrância, tá? Então, minha primeira indicação é o So Inevitable. Inspirado no Very Irrestible de Givenchy. Vamos agora pro próximo. Um perfume que eu fiz resenha recente pra vocês. Que é o Noa de Cacharréu. Que ele vem com essa bolinha aqui que lembra uma pérola, né? Uma fragrância incrível. Esse perfume aqui, ele é um floral branquinho, né? Tem muito lírio na composição. Frésia. Um lado que lembra toque. Que lembra sabonete. Que lembra talco. Um perfume muito agradável. Recebi essa fragrância lá da Dye Imports. Que sempre me manda perfumes importados. E eu sempre recomendo pra vocês que consultem o site da Dye Imports. Toda vez que vocês forem fazer compra de perfumes importados. Lá também tem miniaturas, tem canetas, tem hidratantes. Um site super confiável, tá, gente? E o Noa é um perfume que eu tenho usado muito, inclusive, nos últimos dias. Um perfume que traz conforto. Que traz cheiro de pele limpa, de banho tomado. Inclusive, esse perfume, ele foi pensado, né? Para trazer cheiro de paz, gente. Como que é o cheiro de paz, né? E realmente, ele é um perfume que acalma. Que traz sensação de conforto. Um perfume que eu indico aí pra aqueles dias que você tá afim de relaxar. Ou até mesmo pra dormir, ele super combina também. E pra você que gosta de usar perfumes assim, né? Nessa pegada, no seu dia a dia. Super se joga no Noa. Que ele é um clássico da marca, né? De cacharréu. Mas ele traz realmente esse conforto. Principalmente das flores brancas que tem ao fundo. É um perfume também até um pouco polêmico. Porque muita gente fala, Nossa, esse perfume tem café. Esse perfume tem coentro. E como que ele consegue ser tão delicado, né? Mas realmente, gente, o café eu praticamente não sinto aqui. E o coentro também não. Ele traz apenas um toque de especiarias assim, ao fundo. Mas o que fica realmente na pele é aquele cheirinho, sabe? De roupa limpa, de sabonete, de talquinho. Um perfume muito agradável, tá? Então, o meu segundo escolhido aqui é o Noa de Cacharré. É um perfume incrível. Vamos para o próximo. Agora vamos falar de Natura. E Natura tem vários perfumes confortáveis que eu gosto. Lá também tem o Biografia Encontros, o Biografia Inspire. A linha Biografia costuma ter ali, né? Uma linha mais confortável. Mas o que eu escolhi para esse vídeo foi o Frescor Maracujá. Esse perfume aqui, ele é considerado quase unânime como um perfume confortável, né? Ele traz ali a sensação de sabonete, de banho tomado, de frescor. Um perfume muito agradável. Que traz consigo também nuances cítricas, né? Junto com esse negócio do Frescor, do Maracujá. Ele tem uma nuancezinha cítrica, mas uma coisa assabonetada. Isso é o que eu mais gosto nele. Cheiro de sabonete, sabe? E aí, quando você usa ele, você se sente, com certeza, com muito conforto. É um perfume, né? Apesar de ser uma água perfumada e tudo mais. Ele tem aquela pegada ali da linha Ecos. Ele costuma exalar bem, viu, gente? Normalmente, quando eu uso esse perfume aqui, algumas pessoas me perguntam que cheiro que é esse. Que perfume que eu estou usando. Então, ele é super agradável, tá, gente? Então, o Ecos Frescor, Maracujá, um dos meus favoritos. Super recomendo pra vocês. No próximo, vamos pra mais um inspirado. E aqui, vou falar da Idem Perfumes. Que tem esse inspirado aqui, que é um inspirado que eu amo. Lançado ano passado, há pouco tempo. Que é o número 36. Inspirado no Quatre de Boucherron. É um perfume elegante. Porém, gente, tem um floral encantador aqui. Algumas frutinhas ao fundo também. Um perfume super agradável. Ele combina pra trabalhar. Ele combina pro dia a dia. Ele combina pra você sair pra lugares, assim, despojados. É um perfume que não requer ocasião. Mas que você, com certeza, se sente confortável usando ele. Uma fragrância que dá pra ser usada o ano inteiro. E ele acompanha o conforto com a elegância. Então, ele consegue ser um perfume que traz conforto e que traz elegância junto consigo, tá? Mesmo sendo, né, um perfume floral. Tem uma pegadinha adocicada aqui das frutas. Mas é uma fragrância super especial. Com uma fixação incrível. Com uma projeção maravilhosa. Já falei muito desse perfume pra vocês aqui no canal. Porque quando a Idem lançou essa fragrância, eu até brinquei com eles. Falei, nossa, tava precisando, realmente, de um inspirado nesse perfume. Porque é um perfume mais difícil de encontrar. É um perfume que tem um valor mais elevado. Então, quando lançaram ali a inspiração, eu fiquei bem contente. E ele virou um dos meus queridos lá da marca, tá, gente? Uso bastante esse perfume aqui. Então, número 36. Inspirado no Quatre de Bocheron. Maravilhoso da Idem perfumes. O próximo, né, claro que a linha A com alegoria não poderia ficar de fora. Peguei aqui o Passiflora, tá, gente? Pra mostrar pra vocês de Guerlain. Mas eu acho que toda a linha A com alegoria pode entrar, sim, ali no quesito do conforto. Basta que você escolha qual que é o seu favorito. Lá tem diversos que eu gosto. Gosto muito do Pera Granita. Gosto muito do Granada Sálvia. Mas cada um deles tem ali um ingrediente. Ou uma fruta. Ou uma flor que vai chamar a atenção. Então, vale conhecer. Esse daqui que é o Passiflora. O que chama a atenção é a flor de maracujá. Então, ele também tem uma pegadinha puxado pro maracujá, como tem aqui o Ecos. Então, ele traz o conforto levado pra esse lado, sabe? Da flor de maracujá. Traz conforto, tá? Traz uma nuancezinha cítrica. Deixa realmente aquela sensaçãozinha de banho tomado. De calmaria. De tranquilidade. Então, é uma fragrância que eu super curto essa daqui. No verão faz muito sucesso. Porque tem a bergamota de fundo. Então, é um perfume que não desanda. Conforme você vai usando ele, sabe? Você quer usar cada vez mais. E quando o clima tá quente, quando tá calor, ele é um perfume que super combina. Então, super recomendo pra vocês o Passiflora, tá? E todos os outros da linha A com Alegoria. Se você tiver a oportunidade de testar, de ir numa loja conhecer vários deles. Teste na pele. Que você, com certeza, vai encontrar o seu favorito ali no meio, tá gente? Então, Passiflora. E o último deste vídeo, não menos importante. Lembrando, tá gente? Que existem muitos perfumes que são confortáveis. Essa daqui é uma pequena seleção que eu fiz. E esse daqui é o Pleasures de Steloder. Que apesar de ter uma excelente fixação, é um perfume muito confortável. Já faz um tempinho que eu tô com o meu frasco aqui. Que eu recebi também na Dying Ports esse perfume. Ele é um clássico da marca, né? De Steloder. Ele é um perfume que eu considero perfeito do começo ao fim. Eu tenho recebido elogios toda vez que eu uso ele. Então, eu acho que ele tá ficando paradinho aqui, né? Em pezinho ele tá macerando. E a projeção dele tem melhorado cada vez mais, sabe? É incrível isso que acontece com os perfumes, né? A gente vai deixando ele paradinho. Parece que a alquimia vai acontecendo ali dentro. E ele tem exalado bem mais. Cada vez mais. Toda vez que eu uso, ele exala mais. Então, ele também é um floral fresco. Também com muita frésia. Almíscar de fundo. Um perfume delicado, mas de presença. Um perfume elegante. Que também combina com ambientes de trabalho, tá? Com escritório. Você que quer um perfume elegante. Pra trabalhar, ele vai combinar com você. Uma fragrância que traz consigo também muito conforto, tá, gente? Porque você sente a sensação ali de segunda pele. De pele que usou um sabonete chique, sabe? De pele confortável. Assim que ele transmite o cheirinho dele pra mim. Extremamente agradável, tá, gente? Além de ser uma joia da perfumaria. Então, quando vocês estiverem procurando por perfumes confortáveis, procurem perfumes florais, perfumes frescos. Perfumes que não tenham grandes notas doces ou notas muito marcantes ali, aparentes, né? Normalmente, o conforto, ele tá acompanhado de nuances ali, de fragrâncias um pouco mais delicadas, tá? E acho que essa é a dica do vídeo. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Vou me despedindo aqui de vocês. Espero que vocês tenham curtido as minhas dicas aí. E divide aqui comigo que perfume confortável que você super curte aí. Deixa a dica aqui pro pessoal que eu vou adorar saber. Um super beijo pra vocês. Deixa aquele like. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau!